Vem pra cá, enquanto Guilherme Campos tava lá, eu vou confessar uma coisa pra vocês que estão em casa. Mas tava uma tal de tietagem aqui, era foto pra um lado, foto pro outro. Ô Lucinha, viu o que você causa aqui no Balanço Geral? Pode vir pra cá. Olá, olá. Ah, gente, tudo bem? Olá, olá. Ficou ótimo. Não vou falar, né? Mas coisa boa, né? Agora, deixa eu tirar uma foto com ela, vai. Pronto, ó lá. Ó, ao vivo o nosso programa aqui também no Balanço Geral. Pronto. Senta aqui, Lucinha. Deixa eu começar. Vamos lá. Pra aproveitar essa sexta-feira com você. Mas que negócio é esse? Que bárbara essa feira, hein? Você viu que bacana? Maravilha, eu vou ver se dá tempo de dar um pulo lá. É, dá uma passeada lá, você vai gostar, viu? Interessantíssimo. Aí o pessoal vai gostar de te ver também. Agora, depois da feira, né? Mais tarde. Mas sabe o que que é? O que que é esse negócio de palavra de mulher? Palavra de mulher é um espetáculo delicioso. Mas como? Gente, é bárbara. Deixa eu entender, é um teatro, é um musical, o que que é? Na verdade, é um espetáculo de música. Estamos falando do repertório de Chico Buarque de Holanda. Eu estou ao lado de Virgínia Rosa e Tânia Alves. Esse universo que a gente brinca, do universo feminino do Chico Buarque. E a gente brinca com algumas personagens que aparecem através das próprias músicas. Entendi. Então, não é exatamente uma peça de teatro, não é aquele musical que tem gente dançando, bailarinos e cenários, não. Ele é muito aconchegante, muito gostoso. A Tânia mexe com a plateia de uma maneira extraordinária, não vou falar para surpresa. Aliás, eu andei lendo algumas coisas sobre crítica de vocês. É bárbara. E o pessoal só fala bem também, não é para menos, né? Nós temos viajado já com esse espetáculo. Esse ano, começamos a viajar de norte a sul desse país. Vamos continuar viajando, se Deus quiser, ano que vem. Temos um patrocinador maravilhoso. E a gente, por onde passa, deixa um rastro de sucesso espetacular. Que bacana. Aí o pessoal em casa está falando assim, mas onde eu posso ver a Lucinha, a Liz, e essa palavra de mulher acontecer toda? É no Teatro Pedro II. Hoje, nós preparamos, inclusive, um videozinho para você em casa. Ah, é? É o vídeo do trabalho de vocês. Você tem um trecho, gente? Eu tenho um trecho, sim, olha lá. Eu acho que eu nunca vi. Vamos mostrar. Deixa eu ver. Olha eu lá. Não é nenhuma de rosas. Volta não. Segue em paz. Eu acho que eles vão interagindo bastante. Interagem com a plateia bastante. Tem momentos com a plateia. Agora, é muito gostoso porque a gente no palco percebe a plateia cantando junto com a gente volta e meia. A gente vai, né? É emocionante. E 2014 também é um ano, vamos dizer assim, especial. Chico Guardi completando. 70 anos. Por isso que esse espetáculo passou a ter essa importância toda também. Chico talvez tenha sido, esse ano, o nosso compositor, o nosso autor mais reverenciado pelos seus 70 anos. Mas que bacana, né? Então, você está acompanhando aí em casa. É hoje no Teatro Pedro II. Olha a Virginia maravilhosa. É a partir das 21 horas. 21 horas hoje. Mas é o seguinte, né? Tem que chegar mais cedo. Hoje, sabia? Então, é. É só hoje. Nós estamos num teatro que nos honra. Cada vez que eu piso num teatro que tem, tem história. Ah, meu Deus. É uma honra. Eu sinto que eu escolhi a profissão certa. Eu me sinto muito digna da minha profissão. Estar hoje no palco do Pedro II é um luxo para todas nós. E é muito bacana. Então, pessoal, vocês já sabem, 21 horas acontece, então, essa peça, né? Mas aí você chega mais cedo, já se prepara. Hoje, sexta-feira, dá para você curtir. É bem legal mesmo. Agora, Lucinha, deixa eu aproveitar você aqui, porque eu não podia deixar de te perguntar. A gente tem um quadro aqui de... Conta um pouquinho a vida, às vezes, das pessoas famosas, né? Mas e a tal da Zuzu? O que está acontecendo lá na Vitória? E, menino, a Zuzu vai dar tanto trabalho. Olha, ontem, eu hoje estou de carinha inchada, porque eu gravei ontem 11 cenas. 11 cenas? E dessas 11 cenas, mais ou menos em 9, eu chorava. Gente, eu cheguei em casa e o meu marido fez assim, o que aconteceu com você? Eu hoje estou de olhinho pequeno, acordei muito cedo para vir para cá, estou meio cansada. Mas a Zuzu vai me dar muito trabalho para representá-la. Mas é um presente, é um desafio maravilhoso, eu só posso agradecer. Você é a primeira personagem que você faz como vovó? Como avó, sim. Olha, que bacana. Como avó, sim. Já fiz mãe e tal. Os anos passam, né, gente? Mas, e me fala uma coisa, assim, ela vai esquecer alguém em algum lugar aí, em 3? Ela sofre de Alzheimer e a família ainda não tem esse diagnóstico, ela não tem esse diagnóstico. Então, eu acho que é muito importante isso, eu agradeço o desafio e a confiança da Record, dos meus diretores, da nossa autora querida, Cristiane Friedman, porque é uma responsabilidade muito grande. Representar uma doença é muito difícil, eu estou apanhando bastante, eu estou me dedicando muito, eu estudo muito, eu leio tudo que eu posso, eu tenho todo tipo de informação possível. A internet ajuda a gente nessas horas. Eu ouço o caso das pessoas, porque aí parece que você abre um canal e todo mundo fala com você sobre isso. É uma troca, né? A experiência é bem bacana. O Alzheimer tem sinais que são muito semelhantes em todas as pessoas. Qualquer pessoa pode ter Alzheimer, que é uma doença terrível, onde o ser humano vai desligando cerebralmente todas as suas possibilidades, todos os seus sentimentos, todos os seus reconhecimentos. A memória vai embora. É uma coisa horrorosa. Eu falei da Zuzu aqui, porque na novela Vitória, obviamente da TV Record, a Lucinha Lins interpreta uma personagem que é a vovó que é a Zuzu. Vovó a Zuzu. E aí vai acontecer algumas coisas. Ela já está dando sinais. Exatamente. E ela não acredita que está doente. Existem sinais que acontecem na vida de todos nós. Daí a ser Alzheimer, há uma grande diferença. Só que ela começa a dar bandeira, porque ela vai saindo desse estágio leve, daquela do... Ah, esqueci uma panela no fogo. Quem não esqueceu uma panela no fogo? É, não dá. Mas ela já está dando sinais até ela começar a confundir as pessoas e... Ai, gente, vai ser uma confusão. Ah, não vai assistir o que vocês vão saber. É uma confusão que ela vai fazer. Lucinha, vamos lá então, para a gente poder encerrar. Palavra de mulher, hein? Isso, vamos convidar o pessoal que está em casa. Hoje, 21 horas no Teatro Pedro II. Faz um convite para o pessoal. Eu, Tânia Alves, Virgínia Rosa, três músicos maravilhosos. Temos indicações de prêmio com esse espetáculo que muito nos engrandece. Eu tenho certeza que você não vai sair triste de jeito nenhum. Você sai cantando. Você quer sair cantando e dançando. Então, venham curtir com a gente. Que bacana. Muito legal mesmo. Você aí de casa já sabe. Hoje, sexta-feira, já tem um programa garantido aqui que nós estamos proporcionando para você. Lucinha, muito obrigado. Esperando todo mundo lá. Obrigado mesmo. Você vai? Vou. Promete? Vou lá, vou lá. Todo mundo aí? Vamos lá? Tá combinado? Então, daqui a pouco a gente se encontra. Tá? Um beijão. Obrigada pela colher de chá. Até já, até já. Você tem muita coisa para fazer lá. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Ainda tem que tirar foto com um monte de vizinhos aqui no Senado. Sei lá, vai passando embora, vai tirando foto para todos.